Olha só, Londres, é o típico negócio de uma coisa que anula a outra, gente, vai lá, legal, vai no funeral da Reing, eu acho que até seria bastante criticado, de não ir e tal, tá preocupado só com a eleição, teve aquelas críticas, não chorou a morte dos nossos falecidos pela Covid, mas ficaria legal. Aí vai lá para a sacada da embaixada, o uso de prédio público, gente, é o mesmo abuso de poder político isso, tá? E faz um discurso eleitoral no meio do funeral, suscitando, dando um ensejo àquelas outras cenas de briga de rua, do inglês pedindo respeito pelo luto, e os outros mandando em inglês ir para a Venezuela, e a outra dizendo que a BBC não é bem-vinda em Londres, como assim, mamãe? A BBC é Londres? Londres é BBC, como não é bem-vinda, tá certo? Então, é isso que eu chamo, vai lá, podia ter uma coisa, vai ficar quieto, a Michelle Bolsonaro, eleganterma, super bem vestida, aquela, né, tinha tudo para aquela cena ser bacaninha. Não, aí é o que eu digo, abre a boca e, enfim, traz um prejuízo para ele mesmo, é isso que eu acho que a pesquisa mostra, sabe, apesar de todos os esforços, o presidente estraga ele mesmo. É impressionante, né, a natureza do escorpião não tem como. E essa gente, de que zoológico saiu essa gente? Ora, senti muita vergonha daquilo, do comportamento das pessoas ali, você sentiu também? Não foi você, Kalinha. Não, eu sei, mas é que representa, né, cara? Representa a gente lá fora. Ah, esses caras não me recusam a ter coisa nenhuma. Eu me recuso a ficar, eu tô com negação, eu me recuso a ficar envergonhada por causa de atitude desse povo. É a mesma coisa que as pessoas ficam, ah, mas você trabalha com política, você não fica maluca, estressada. Eu me recuso a deixar, imagine vocês se eu fosse ficar estressada e maluca, não, maluca eu posso ter ficado, mas estressada, depois desse tempo eu tô trabalhando com política. A gente não pode deixar, sabe, quem faz vergonha é o autor do ato vergonhoso, sabe, Carlota? Eu acho que a gente também não pode, Brasil, não é isso, as pessoas sabem, né, a gente precisa separar, por isso que, sabe, não, não me representa, não acho, é uma gente que andou por ali e fez um ato vergonhoso, isso tem em qualquer lugar, em qualquer país.